E aí pessoal, dessa vez eu estou com um vídeo diferente. Não me façam me matar de falar, porque é a terceira vez que eu estou falando desse bolo de coisa aqui. É sobre o Homem-Aranha 2099. Isso mesmo. Esse cara aqui, Miguel O'Hara, publicado pela Marvel Comics, primeira aparição, The Maze Spider-Man, edição 365. Criado em agosto de... opa. Criado por Peter David e Rick Leonard. Vamos lá para a biografia. Ficcional, né? Miguel O'Hara, o herói aracnídeo do futuro, não ganhou seus poderes nos tempos do colégio. Além disso, nas histórias mostra ele adulto, né? Foi um projeto de aprimoramento genético da Ushemax e dos poderes a ele. O'Hara teve o destino drasticamente alterado, né? Porque um cara se... Como que eu posso falar? Foi se usar de cobaia. Para... Para um negócio que eles tentavam recriar o super-herói Homem-Aranha. O Homem-Aranha para eles eram uma lenda. Aí, aqui. Quem fez isso com ele? O Tyler Stone. Deu ele... Drogou ele com uma substância chamada êxtase. Ela tornava a pessoa tão dependente daquilo quanto o de oxigênio, galera. Pensa nisso. Como você é chato. Nossa, que imagem feia. Vai pra essa. O'Hara não parecia ter escolha. Não se submetendo ao jogo do nefasto alchemax, né? Mas aí, ele ganhou seus poderes. Porque o superior dele, Aaron, misturou a dele com o de uma aranha. Quando ele foi tentar tirar aquele negócio lá. Curar aquilo. Aí, ele não tava mais dependente da... Negócio da aranha. Mas aí, agora, ele tinha os mesmos poderes de Peter. Mas uns totalmente diferentes. Ele tinha tudo que Peter tinha mais. Tinha teia orgânica. Tinha esses ferrões no braço aqui que solta veneno. Mandíbulos que não dá pra esconder que solta veneno. Ele só fala se for necessário. Ele tem também antibraços que criam teias. Teia orgânica, como eu disse. Bom. Ele não. Tudo que ele queria era não virar super-herói. Ele pretendia rápido se livrar de suas habilidades. Mas aí, ele descobriu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por causa do irmão dele, o Gabriel Hara. Que se envolvia com mulheres problemáticas. Quando a namorada dele, Casey, foi capturada pela Ushemax. Miguel foi resgatar nela. Foi quando ele percebeu que ele com grande poder vem grande responsabilidade. Aí, ele teve que lutar com o samurai da Stark Fujikawa. E oficiais do olho público. Então, o Hara começa a se dar conta da importante responsabilidade que deveria assumir. Então, galera. É isso. Mas eu resumi. Deixa eu me falar rápido. Os inimigos dele. Abutre, 2099. Venom, 2099. Doente, 2099. Ushemax. Risco. Olho público. Stark Fujikawa. Família Stone. Deuses de Asgard. Especialistas. Atrociri. Doutor Octopus. Doutor Mistério. E vários outros. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu. E fui. Tchau. 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 Obrigado.